Saiu a seleção de 69 projetos do financiamento do CNPq com recursos de vários ministérios para pesquisas, novas pesquisas sobre zika, dengue e chikungunya. Nós esperamos encontrar com os projetos que já temos da Volbáquia, da vacina de zika da Fiocruz, da vacina de zika do Evandro Chagas, da vacina de dengue do Butantan e outras tantas medidas, a Volbáquia, que essa é uma pesquisa muito importante, nós possamos encontrar o caminho para finalmente darmos solução a essas infecções pelo mosquito Aedes aegypti.